Do método liso com vocês. Abriu a minha mente. O que eu ganhava em 15, 20 dias, às vezes até 30 dias, dependendo do mês. Uma cliente vendo a outra saindo do salão e falou, o que ela fez? Em 15 dias, assim, dobrou meu faturamento. Eu consegui em 15 dias o que eu tirava antes em 30, 40 dias no salão. De 2020. Na segunda semana de novembro, eu já tinha encerrado os horários do mês de dezembro. Abri de segunda a segunda. E o meu movimento era só de quinta em diante. Quinta, sexta e sábado era meio lotadinho. Mas segunda e terça eu ficava, e quarta, eu ficava parada no salão, contando as moscas, né, vamos dizer assim. E não, agora eu tô tendo que abrir até de domingo. Continuo. Mês de janeiro, todo mundo postando nos grupos aqui que eu tenho, com as minhas amigas, né, que se formaram comigo. Nossa, o movimento tá fraco. Eu falei, não tá? Não, gente, eu não tô dando conta. Olá, aqui Felipe Restini e esse é mais um Skype Águia. Tô aqui hoje com a Jennifer. Tudo bom, Jennifer? Tudo ótimo. Como que você gosta que te chama? Jennifer ou Jennifer? Jennifer. Jennifer. Jennifer é minha aluna. Primeiro do método list, né, Jennifer? Oi. Depois entrou na semana. Me conta um pouquinho da tua história. Eu quero saber por que que você começou na profissão, como que foi a tua entrada na profissão, como que foi essa parada aí? Por que que você entrou na profissão e como que foi a tua trajetória aí até o momento? Então, eu entrei fazendo cabelo por acaso. Eu gostava muito de mexer com cabelo e unha, trabalhava no banco, na Caixa Econômica Federal. E do nada eu falei, vou fazer um curso. Aí comecei a fazer um curso. Aí comecei a gostar, fui me aprofundando e peguei amor. Não consegui mais parar. Pedi demissão da minha carreira no banco e a família surtou comigo. Uau. E montei um salão. E montei um salão, sem clientela nenhuma. Eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou fazer isso. Montei o salão. Tinha 18 anos quando eu montei o primeiro salão. E comecei a fazer, eu vi que foi dando certo. Só que eu achava que faltava mais coisa. Então, eu tinha muita sede de curso. Gostava muito de fazer curso. Então, direto eu tava fazendo aperfeiçoamentos. Porém, nenhum aperfeiçoamento que eu fiz era igual o que eu fiz o curso do método Lises com vocês. E com isso, abriu a minha mente. Foi meu divisor de águas. O que eu ganhava em 15, 20 dias, às vezes até 30 dias, dependendo do mês, colocando só o método liso. Na verdade, eu comecei só com o detox. Só com o detox. Uma cliente foi vendo a outra saindo do salão e falou, o que ela fez? O cabelo dela tá muito brilhante, tá muito lindo, tá macio, tá leve. Era notável. E foi uma falando pra outra, ah, eu fiz o detox com ela. Mas o que é detox? Porque aqui ninguém conhecia o que era detox. E isso, em 15 dias, assim, dobrou meu faturamento. Eu consegui em 15 dias o que eu tirava antes em 30, 40 dias no salão. Caraca! Foi muito bom. E assim, eu fui sentindo a sede de curso daí. Eu acabei o método Lises, eu falei, não, eu quero fazer o Mastercola. Aí, comprei o Mastercola, daí, agora eu tô viciada no curso de vocês. Ai, que bacana. Que legal. E vem cá, e quanto tempo, de quando você começou até você começar o método Lises? Lises? Quanto tempo foi isso, assim? Você tinha 18, quando você começou? Foi fazendo o curso sempre, então? Ah, não. Fui. Fui fazendo sempre vários e vários cursos, mas assim, levou quase 16 anos pra fazer o método Lises. Mas assim, não tinha nenhum curso desses 16 anos. Eu não fiz nenhum curso como esse. Então, o que vocês explicam pra gente, nenhum outro profissional explica. Tanto que aqui em Itu virou um reboliço o método que eu faço, porque eles falam. Ah, mas fazer progressiva antes das luzes. Não dá, porque as luzes vão tirar. Falei, gente... Entendi. Então, isso gerou muito tumulto aqui em Itu. Mas foi bom. Foi bom. É mesmo? Agora, tem uma vez que funciona, todo mundo tá me procurando. E é cada caso que aparece no salão, assim, que você fala assim, Nossa, antes eu ia fugir, eu ia sair correndo. Agora não. Agora eu analiso, explico, falo, monto um protocolo, tudo certinho, faço a ficha na amnese. Tudo perfeito. E não tenho medo de fazer cabelo mais. Olha isso, que bacana. Mas como... Me conta mais esse reboliço aí. Como é que foi esse reboliço que aconteceu, que você falou que aconteceu aí? Nossa, a turma me massacrou em redes sociais. Eu não... Eu fiquei no começo até meio apreensiva, assim, de ficar postando fotos do antes e depois. Fiquei apreensiva de falar da progressiva antes, porque a turma começou a me massacrar em redes sociais. Aí eu falei, bom, preciso perder o medo de postar. Aí comecei a postar, mas como você chegou nesse resultado? É impossível. Você não matizou esse cabelo? Não, não matizei o cabelo. Não usei tonalizante. Aí elas, não, não tem como. Falei, tem, tem como. Eu fiz, ué. Você não vai ter que voltar no salão para matizar o cabelo depois? Não, não tem que voltar no salão para matizar o cabelo depois. Seu cabelo vai ficar, se você usar todo o tratamento certinho, pós-química, tudo certinho que eu estou falando para você, você não precisa. Você vai voltar só quando quer fazer retoque ou alguma hidratação que você queira. Mas estragar o seu cabelo não vai. É impressionante. E esse rebuliço aí foi quem? Foram profissionais que fizeram? Tipo, seus concorrentes? Ou as clientes também faziam? Ambos. Nossa, também. E assim, teve profissionais que chegaram até a denunciar os cabelos que eu fiz do Face, que postava no Face, chegaram até a denunciar falando que era clonagem, que não era cabelos que eu tinha feito, sabendo que eu estava marcando a cliente embaixo. A cliente estava marcada na foto, então não tinha como eu falar que eu peguei um cabelo da internet. Então foi bem complicado nesse ponto. Mas agora está tudo certo. É, galera que está assistindo aí, eu prepare-se, porque o resultado vai ser tão bom que é uma coisa louca, né? Sim, é muito bom. Tanto que eu fui chamada a trabalhar em Portugal por conta dos cabelos que eu estou fazendo. Eu estou com uma proposta e estou sendo, estão sendo analisadas as propostas, né? Estou com uma proposta na Alemanha e em Setúbal. Que delícia! E aí, você não decidiu ainda quando você vai, nem para onde você vai? Não, ainda estou analisando, mas eu vou. Que bacana! Então, um dos dois eu vou. Que bacana! E me explica uma coisa. Antes disso, como que era a tua vida antes de entrar no liso e tal? Morria de medo de loiro. Quando chegava uma loira no salão, falando assim, olha, eu quero esse cabelo. Ah, então, travava, dava vontade de sair correndo. Cabelo escuro, então, para pintar branco, esquece. Passava tinta, não pegava. Aí falava, meu Deus, aí tinha que bancar retoque para cliente, porque ela apagou uma coloração e não cobriu o branco dela. Então, eu tinha que refazer. Porque refiz várias e várias progressivas antes do método liso. Nossa, porque não pegou a progressiva. Meu Deus, né? Eu uso produtos bons, né? E mesmo assim, não está pegando. Aí, com esses macetes agora, não preciso retocar mais cabelo. Não preciso ficar apanhando em matizações. Olha, transformou a minha vida. Meu mês de dezembro foi sensacional. Eu atingi uma meta, um patamar que eu não tinha atingido antes. Que loucura. E vem cá. Mas isso, por exemplo, você não conseguia fazer tudo isso? E isso mesmo você fazendo outros cursos? Porque você falou que você nunca parava. Você estava sempre fazendo cursos. Mesmo fazendo cursos. Eu fiz cursos, assim, de fora do Brasil. E não cheguei nesse resultado que eu consegui chegar com os cursos de vocês. O curso Felipe Rettini, assim, sensacional. Não tem o que... Não tem... É assim, me tira as palavras da boca para explicar o que foi esses cursos no meu salão. Eu não tenho palavras para explicar e nem palavras para agradecer. Quão transformou a minha vida. Que legal. Que bacana. E o que você sentia que faltava, assim? Porque eu sei, assim, o que é essa vida de ir fazer curso aqui, fazer curso lá. Mas o que você sentia, cara? Mas o que você sentia que faltava? Antes de você conhecer tudo o que tinha dentro... Quando você começou a fazer o método lisos e o master blonde, o que você sentia que estava faltando ali? Você falava, cara, mas ninguém vai falar disso? Ninguém vai explicar aquilo? Você lembra? Todas as técnicas. Por exemplo, vários cursos que eu fiz, ninguém explicou o porquê o cabelo fica frisado. O porquê que a gente tem que tratar o cabelo. Não. A maioria, eles vendiam produtos. Vamos ser sinceros. Vocês não. Vocês ensinam o método. Vocês não querem vender produtos. Vocês só querem formar o profissional. Eu acho que em todos os cursos falta isso. Formar o profissional. Capacitar os profissionais. Eles não. Eles querem mostrar... Por exemplo, pega uma modelo lá com cabelo virgem. Ah, vamos chegar no 10, né? Vamos, vamos chegar. Lógico. Vai chegar no 10. Pega um cabelo colorido, né? Com coloração. Pega um cabelo laranja. Chega no 10 pra ver. Não chega. Agora chega, né? Com o método nosso, que todos nós aprendemos, conseguimos fazer qualquer cabelo. Agora, com os outros, não. Eles querem fazer venda casada com vocês. Vocês querem realmente nos formar, nos capacitar. E isso foi o que me despertou a atenção e me fez ficar viciada no curso de vocês. É uma loucura, né? Porque, assim, a imensa maioria dos cursos que tem no Brasil e no mundo, tá? Não só no Brasil. Eles são patrocinados por alguma marca. Então, você vê. Tem os cursos da Vela, os cursos da L'Oreal, os cursos da Igor, os cursos da Shredscope e tal. E, cara, aí não vai longe. Porque eu já fui, eu já frequentei as maiores academias que tem. Até o Vidal Sassoon, que, assim, cara, os caras mudaram o jeito de fazer cabelo no mundo. E você vai lá e eles trabalham com vela. Eles vendem a vela. Então, a vela leva a galera daqui pra ir lá fazer o curso do Vidal Sassoon e tal. Hoje, eles têm a marca Vidal Sassoon, que é em parceria com a vela também. Então, isso pega mesmo, né? É uma loucura. Isso me incomodava muito também. É, me incomodava. E, mas, aí, como que você me conheceu? Fala, fala aí também. Pelo Face. Pelo Face. Eu tava lá, falei, não, eu tava a ponto de desistir. Falei pro meu pai, eu vou fechar o salão, eu não quero mais. Falei, não dá. Não tô conseguindo dinheiro pra poder bancar as contas de casa sozinha. Falei, não dá, pai. Eu sou mãe solteira, então, não tinha como. Falei, eu vou desistir, vou voltar a trabalhar a empresa. Não vou conseguir voltar pro banco, nem uma outra profissão, profissão, assim, mais elevada. Cheguei a ser diretora de uma faculdade muito importante aqui em Itu, né? Diretora acadêmica, abri mão por conta do salão. Falei, não deu certo, eu vou tentar voltar pro meu cargo de diretora e vamos ver o que vai dar. Aí, eu mexendo no Face e vi lá, uma propaganda. Eu falei, ah, esse curso tá muito barato. Daí, você falando, não, eu dou garantia, se não funcionar, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Falei, meu, o que eu vou ter a perder? Falei, já perdi tanto dinheiro em curso? Falei, vamos tentar perder mais esse. Pensei assim comigo, né? Mas, pra minha surpresa, eu coloquei em prática na primeira semana. Falei, ah, não tem nada a perder. Fui lá, entrei no site, comprei o produto, demorou três dias. No quarto dia, já tava colocando em prática. Com 15 dias, já consegui dobrar o valor. Falei, caramba, não é que o negócio funciona? Falei, vou comprar mais um curso. Aí, coloquei em prática de novo. Daí, falei, pronto. Metade de novembro, já não tinha mais o horário em dezembro. Trabalhei de segunda a segunda. Falei, literalmente, só a virada do ano e do Natal com a minha família. Cheguei lá, faltando, acho que, 40 minutos pra virada do ano e do Natal. Falei, gente, eu cheguei, cheguei agora. Que loucura. Isso, você lembra que mês que você comprou? Final de outubro. Final de outubro, e nós estamos conversando hoje, final de janeiro do ano seguinte, né? Então, você comprou final de outubro de 2019, e hoje é dia 7 de fevereiro de... É isso mesmo, gente? Eu tô muito louco. Isso, é 7 de fevereiro. É, 7 de fevereiro de 2020. E você conseguiu tudo isso nesse... Outubro, novembro, dezembro, janeiro, em três meses e meio. Não, na verdade, eu consegui na segunda semana de novembro. Na segunda semana de novembro, eu já tinha encerrado os horários do mês de dezembro. Abrindo de segunda a segunda. Caraca. Gente, foi até engraçado, porque nós estamos conversando hoje, nossa conversa foi marcada para as nove e meia da noite, porque essa mulher não para de trabalhar, virou uma máquina. Que loucura. Foi das sete até nove e meia. Gente, foi muito engraçado. Eu lembrei agora, Jennifer, quando a Jennifer entrou, eu lembro disso, porque logo que ela entrou no Método Lisos, ela fazia muita pergunta. Pá, 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 pá. Eu lembro que ela fez pelo menos umas três perguntas de cada aula, assim, num espaço de dois dias. É, eu tirei a madrugada. É, eu lembro que foi uma doideira. E aí, logo depois, passou... Ela passou... Não lembro quanto tempo passou, mas foi bem rápido, assim. Ela silenciou total. Aí passou uma semana, dez dias, quinze dias. Aí ela, pumba, jogou lá. Meu, eu dobrei meu faturamento em tanto tempo, lá, lá, lá. Já estou comprando o Master Blonde. Pumba, aí chega ela, pão, no Master Blonde. Depois a mesma coisa. Perguntando, perguntando, perguntando. Silêncio. Aí depois, quando eu fui ter notícia da Jennifer de novo, que a gente começou a entrar em contato, e aí, gente, como é que está? A gente simplesmente não conseguiu contato com ela, porque de tão ocupada que ela estava. E a próxima notícia que a gente teve foi, então, eu recebi proposta da Europa, tal, não sei o que. Eu falei, como assim, não? Você precisa conversar comigo, eu preciso saber esse negócio aí. Como que foi? Não, foi muito legal. E assim, foi do nada. Você foi... Eu tenho um amigo que trabalha lá, né, em Setúbal, e tenho um professor que foi um... Eu era diretora, né, da FATEC, e esse professor, ele foi para a Alemanha. E eu tenho eles no Face e no Arts, e eu gostava no status, né, os cabelos e as unhas. E eles, meu, você precisa vir para cá, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, não, né? Pensei comigo, falei, não. Ele, Jennifer, eu estava no barbeiro, e lá tem o barbeiro e a parte masculina, né, e tem o salão feminino. Ele... Eu fui mostrar para a dona do salão o cabelo que você tinha feito, ela falou, não, é impossível. Eu quero essa moça aqui. Me passa o contato dela. Aí ele falou, vou passar o contato dela para você. E assim, ele falando, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu falei, gente, não é assim, não tem como, né? E eles, não, vem para cá. Ah, ele falou com meu pai até, falando assim, não, pode deixar ela vir, que eu cuido dela aqui, ela tem emprego já garantido, pode ficar tranquilo, e... Tô nessa. Só tô esperando algumas burocracias serem resolvidas, mas tô indo para lá. É muito legal. E eu não mandei convite, não mandei nada. Eles simplesmente viram no status do meu WhatsApp alguns cabelos que eu fiz, o antes e o depois, e falaram, eu quero você para cá. Você nem foi atrás. Não, não fui atrás. Só que assim, eu tive proposta para ir trabalhar lá em salão das outras pessoas. Só que quando você vai pesquisando as coisas e tudo mais, você vai vendo que você não precisa ir para lá para trabalhar para os outros. Você pode ir para lá para abrir o seu salão lá. Então, é isso que eu tô fazendo. É isso que você vai fazer? É isso que eu vou fazer. Sensacional. Espero poder te visitar muito em breve lá. Claro. Eu espero que vocês possam dar cursos lá. E se for na Alemanha, eu quero ir mesmo, porque, ô, comida boa que tem lá naquele país. Meu Deus. Tudo, né? Tudo. Não só comida. Cerveja, tudo. Sensacional. Nossa, então, olha que louco. Então, você foi quase desistindo da profissão para ir desbravar a Europa, que é, querendo ou não, é o lugar que... Principalmente pouca pessoa. E, além disso, é o continente que mais tem tradição, né? Sim. Na nossa profissão. Tipo, a tradição deles é... A galera vai daqui para lá para aprender, né? E você foi chamada para trabalhar lá. Sim. E você está me lembrando uma outra realidade já. Sim. Nossa, tudo isso graças aos cursos que eu fiz. Porque se eu não tivesse feito o curso, eu estaria com aquela mente, assim, fechada. Não é isso, isso e isso. Eu tenho que fazer isso e isso. E um cabelo é diferente do outro. E com os cursos que eu fiz com vocês, eu aprendi a analisar a erosão do cabelo. Aprendi a analisar o fundo de clareamento da cliente. Eu aprendi tudo. Assim, coisas que eu não aprendi em 16 anos, eu aprendi com vocês. Que bacana. E resultado super rápido, né? Super rápido. Isso foi o que mais me impressionou. Eu achei que, realmente, o primeiro curso eu estaria comprando. Ah, vou perder esse dinheiro. Mas não tem problema. E não, eu me surpreendi. E, assim, eu já atendia. Meu movimento era só de quinta em diante. Quinta, sexta e sábado era meio lotadinho. Mas segunda e terça eu ficava, e quarta, eu ficava parada no salão, tipo, contando as moscas, né? Vamos dizer assim. E não, agora eu estou tendo que abrir até de domingo. Continuo. Mês de janeiro, todo mundo postando nos grupos aqui que eu tenho, com as minhas amigas, né? Que se formaram comigo. Nossa, o movimento está fraco. Falei, não está? Não, gente, eu não estou dando conta. E o pior é que todo mundo quer. Naquele horário. Jennifer, faz. É só isso. Só que o só isso vai tempo. E, graças a Deus... É, graças a Deus eu não tenho o que reclamar. Mês de dezembro até comentei com a minha família. Falei, nossa, deixa eu reservar um pouco, porque mês de janeiro é um mês super fraco, né? Todo ano é fraco, por conta dos IPs da vida, né? Que tem que pagar. Não. Não estou dando conta, não. Está uma loucura. Tá. Graças a Deus está uma loucura. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Lá você vai precisar montar equipe, lá. Graças a Deus. Vamos montar uma lá, uma aqui, vamos montando, vamos abrindo filiais aí. Pensou, meu? Você vai ter um monte de funcionário alemão, olha que louco. É, imagina, que delícia. E vem cá, bom, eu ia te perguntar por que é que você confiou em mim, mas pelo jeito você não confiou muito, né? Não, na verdade eu não confiei em nada. Eu simplesmente comprei porque eu vi lá, daí você fala, ah, mas não sei o que. E daí eu falei, bom, não tenho nada a perder, porque se ele está me garantindo que devolve o dinheiro, ele não ia falar isso, expor a cara dele a tapa e depois o curso ser uma merda e ele não me devolveu. Eu falei, o máximo que vai acontecer, o curso ser horrível e ele me devolveu dinheiro, né? Vou ter que brigar, imagina. Na segunda aula que eu coloquei em prática, eu falei, meu, eu quero mais curso. Daí minha família, acaba isso primeiro. Aí eu fiquei, virei a madrugada fazendo os cursos, assistindo as... Pronto, acabei. Falei, pronto, acabei, agora vamos partir para outra. Ainda do Master, foi uma loucura, porque eu estava sem limite no cartão, deu uma estourada, enfim, eu falei assim, e agora? Preciso comprar o curso. Eu falei, gente, eu estou sem limite no cartão. Eu falei, eu não posso pedir para o meu pai, porque senão meu pai vai xingar até, né? Falei, outro curso, né? E tudo mais. Aí tinha uma cliente minha no salão, falou, ah, se você está garantindo, então vai. Eu vou tirar para você o curso. Eu falei, você está zoando? Ela falou, não, estou falando sério. Eu vou tirar para você o curso. Pode ir lá, entrar na página. Daí eu entrei, correndo lá. Eu falei assim, não, vamos comprar já, então. Comprei. Gente, com dois cabelos que eu fiz, eu consegui o valor total do curso. Daí eu falei, ó, está aqui. Ah, mas você fez parcelado. Não, está aqui, ó, já está pago o curso. Com dois cabelos que eu fiz, eu já paguei o curso. Inclusive, um deles foi dessa mulher, né? Ela falou, não, eu pago o curso, mas você faz tudo isso que você está falando que você vai prender no meu cabelo. Ninguém conseguia deixar ela loira, loira, enfim, consegui deixar ela loira, loira, do jeito que ela quis. Isso foi perfeito. E com dois cabelos eu paguei o valor total do curso. Daí eu falei, agora vamos aqui, vamos que o resto é só lucro. Sensacional. Olha só. E o Master Blonde não é um curso tão baratinho assim, né? Não. É, tipo, já não é como era o método do livro. Mas que bacana, Jennifer, meu. Muito legal isso. Vale cada centavo dos cursos. E o colorista também, gente. Tem a colorista. Está assim, maravilhoso. Comprem, comprem. E está só começando, hein? Está só começando e já estou sem horário, já. Jennifer, vem cá. Quando você comprou, você entrou no... Qual que você achou que foi o maior desafio para você na hora que você foi aplicar? Porque aí você assistiu as aulas, perguntou, teve ali... Eu te respondi o que você precisava saber. Como que foi na hora de aplicar? Qual que foi o desafio que você encontrou? Foi alguma coisa técnica? Ou, de repente, um receio da cliente? Ou o seu próprio medo? O que mais pegou na hora que você foi aplicar? Eu acho que foi o meu medo. Eu acho que foi o meu medo, porque eu falei assim, gente, como eu vou conseguir entregar um loiro perfeito sem matizar? Isso é muita loucura. Eu falei, não, acho que não vai dar certo. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer. E eu ficava assim, puxando, né? Às vezes na topa, às vezes no papel, né? Para clarear e falava assim, ai meu Deus do céu, tem que dar certo. Eu ficava apelando para Deus. Mas, gente, nossa, não tem mistério. Quando você faz o primeiro, assim, você vê o resultado, você vê aquela empolgação da cliente. Acho que a melhor parte de tudo é você ver a satisfação da sua cliente em estar conseguindo aquele resultado no cabelo. Acho que isso não tem preço que pague. É uma realização profissional, assim, que você se sente, assim, a última bolacha do pacote. Você fala assim, meu, eu sou cara, eu sou cara. É bem isso. E eu morria de medo. E você ficava assim, matizando o cabelo. Aí a cliente usava produtos inferiores, né? Ou, assim, não produtos inferiores, mas produtos que não eram adequados para o cabelo dela. Então, eu acabava tirando a matização, aí você tinha que ficar fazendo a matização direto. Daí matização, às vezes, dependendo da coloração que você usa, abre um pouco o fundo do cabelo e manchar. E eu tinha muito problema com isso. Então, eu ficava com medo de não abrir o cabelo, de não chegar nesse resultado, de não conseguir entregar um resultado que eu tinha aprendido. Mas, depois do primeiro cabelo, pode ser sorte. Aí, fiz o segundo. Falei, não, deu certo também. Aí, do terceiro em diante, falei, pode vir qualquer cabelo que agora eu não tenho medo. E como que você conseguiu vencer o medo para fazer o primeiro? O que você pensou na hora? Como que foi isso? Eu falei, bom, se der errado, eu cubro de preto o cabelo dela e começa tudo de novo. Falei, não, brincando, mas eu falei para ela, falei realmente isso, sabe? Aí, ela falou assim, ah, mas não vai dar certo. Falei, não, vai, é só para descontrair. Mas, por dentro, é para ela morrendo de medo. Eu só venci o meu medo mesmo. Na hora que eu tirei o papel alumínico, eu falei, pronto, é esse o resultado. A gente não matizou, né? Só puxamos um fundo, não foi muito loiro, mas foi uma iluminação bem legal, que deu um contraste bem legal, iluminou bem o rosto da frente. Foi exatamente como ela quis. E sem matizar. E as clientes, na hora que você começou a fazer isso, você falava, ó, não matizamos. Como é que foi? Como é que foi a reação? Então, na verdade, eu nem falei. Na verdade, essa pessoa era a professora da minha filha. Então, nesse cabelo, eu não podia errar mesmo, né? Aí, ela chegou na escola, no dia seguinte, tinha uma excursão da escola ainda. Ela falou, olha, se você errar meu cabelo, a sua filha não vai participar da excursão. Ele falou, não, tô brincando. Teve uma chantagem aí. Então, ela chegou no ônibus lá, e ela falou que se sentiu, assim, uma popstar. Que ela entrou no ônibus, todo mundo parou e olhou, assim, o cabelo dela. Ela falou, assim, com quem você fez o seu cabelo? Ela falou, foi com a Jennifer. Aí, veio todo mundo da escola pra fazer cabelo, unha comigo, começou a vir todo mundo. Na do ano, eu fiz luzes em todo mundo da escola. Foi muito legal. E todo mundo satisfeito. Todo mundo satisfeito. Muito legal, eu gostei. Me senti, assim, realizada. Eu me senti, assim, o Felipe Restini, assim, pode vir nos loiros, gente. Manda ver, que eu tô aqui é pra isso mesmo. É bala. Foi muito legal. Eu gostei. Muito bacana. O engraçado também foi que, assim, eu cobrava muito barato. Porque aqui na região, as pessoas, os profissionais mesmo, cobram muito barato as luzes. Então, eu cobrava um valor, assim, praticamente eu pagava pra fazer o cabelo da cliente. Pra, ficava me matando. Então, esse mês de janeiro, eu pude perceber com a ajuda da Bia, a sua ajuda, da equipe inteira, vamos dizer assim. Eu consegui perceber que o que eu tava cobrando não era o valor que realmente merecia ser cobrado naquele trabalho. Aí, eu pude perceber que com algumas clientes que você acaba meio que deixando de lado por conta de ter aumentado o valor. Você acaba ganhando outras clientes que pagam realmente o valor que vale. E você tem um tempo livre, vamos dizer assim, livre entre aspas, né? Porque acaba vindo outras clientes que substituem o tempo livre. Só que o que você tinha que fazer quatro, cinco cabelos antes, hoje você faz um, dois, no máximo, já ganha o valor dos cinco cabelos que você fazia. Exatamente. E a turma paga, gente. Quando eles veem o resultado, veem que você vai conseguir entregar, eles pagam. Eles parcelam no cartão, parcelam no cheque, até na promissória, se for preciso, parcelam, mas eles pagam. É muito importante, depois de você aumentar o valor percebido do seu trabalho, você aumentar o preço também. Porque é o que é justo. É o que é justo. E eu morria de medo. Eu falava assim, ah, se eu subir, as minhas clientes não vão pagar. Se eu subir, eu vou perder cliente. Aí o que eu demorei, 30 dias nem isso, pra contar que era agenda lotada. Eu vou perder. E assim, todo mundo quer agenda lotada, 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 né? Só que eles mal sabem que quando sua agenda estiver lotada, você vai falar, gente, eu queria uma hora de descanso. Só uma hora em volta. Mas, sem brincadeira, mês de dezembro eu não tive tempo de almoçar. Eu não tive tempo de tomar café. Até a minha primeira refeição era 10, 11 horas, meia noite, a minha primeira refeição. E a turma falava, ah, e meu sonho de consumo também é agenda lotada. Gente, vocês não querem. Vocês querem ganhar mais. Então, faça o curso com o Felipe Restinho, vocês vão ganhar mais. Aí vocês vão ter um pouco de espaço, só que depois vocês não vão ter paz. É, porque o grande lance de subir o preço, né? Você sobe o valor entrega, você sobe o que você entrega, né? Você entrega cabelos muito mais toques. E aí você sobe o preço. E a grande mágica disso é justamente isso. É você ganhar mais e trabalhar menos. Trabalha menos ganhando mais. É, na verdade, trabalhar menos não trabalha, né? Porque vem mais gente. Não chegou a trabalhar. Graças a Deus, vem bastante gente procurando. E, assim, profissionais que já fizeram um curso, falam, ah, mas como você consegue entregar? Daí você fala, ah, não, mas eu já fiz tanto curso. Falei assim, bom, então tem o que eu fazer. Eu não vou te passar todas as técnicas de mão beijada. Ou você vai lá e estuda, ou você vai ficar vivendo no método dos produtos, né? Da fórmula mágica, como a gente aprendeu, né? Então, é isso. Método da fórmula mágica? Sim. Do produto milagroso? Nossa, eu era viciada nisso. Eu ficava vendo vídeos e cursos. Aí eu falava, mas como você chegou nesse resultado? Qual produto que você usou? Eu ia lá, comprava aquele monte de produto. Aí não chegava no resultado, você falava assim, poxa, mas o cara falou que se eu comprar esse produto, eu ia chegar nesse resultado. Não. Mas agora eu chego. E aí não contente, ia lá e comprava de novo outra linha de produtos. Ah, outros produtos. Nossa, meu pai queria morrer comigo. Eu estourava meu cartão, eu estourava o dele. Chegava a fatura, conseguia pagar, lógico, mas assim, usava totalmente de limite. Era só produto, produto, produto. Agora não. Agora você consegue o resultado com os produtos que você tem no salão mesmo, ali no dia a dia. Então, como o vídeo que você fez mesmo, né? Mostrando as luzes que você conseguiu chegar na Bia com os produtos mais baratos. Falei, meu, que loucura, o cabelo dela vai cair. Vai ficar mais doido. Falei, mas nunca que eu deixava chegar perto esses produtos do meu cabelo. Eu falei, ah, Bia, essa Bia é muito doida. Mas você sabe que eu só fiz na Bia? Ela nem queria ficar doida. Eu só fiz na Bia porque a galera ficou desse jeito. Aí falou, não, não vai pôr esse produto em mim, não. Eu imagino, porque eu estava aqui. Eu falei, na hora que você entrou na loja comprando os produtos de Flee Me Teal. Eu falei, o que ele está fazendo? Ele não vai colocar esse produto no cabelo dela. Na verdade, eu nem sabia o que ia ser dela aqui, sabendo na hora da gravação. Aí eu falei, não. Eu falei, olha, eu queria ser uma modelo do Felipe para fazer loira. Mas se fosse com esse produto, eu não queria, não. Ah, lá, tá vendo? Ai, gente. Mas é, foi justamente para provar isso. Foi bem interessante esse lance. Mas vem cá, você poderia dizer o quanto você cobrava por uma luzes antes e o quanto você cobra hoje? Posso, posso. Antes eu cobrava na taxa, assim, de uns 150 reais. 150? 150. Aí, hoje eu passei um orçamento de 480 e a moça aceitou. Num cabelo curto, tá? Num cabelo, assim, na altura do ombro. Então, hoje eu consigo cobrar menos do que 250 e eu não faço. Num cabelo curto, não num cabelo grande. Então, menos que 250 e eu falo, não, meu valor é esse. E, assim, só as luzes. Fora que não tem como, é como se fosse uma venda casada. É as luzes. A pessoa faz, assina, tem um contratinho. Ah, tem um contrato de que, pelo menos, você tem que adquirir esse kit. Eu dou três opções de tratamentos pra ela, home care. E tem mais os tratamentos no sapão. Eu faço acompanhamento, pelo menos, nas quatro semanas antes das luzes e quatro semanas depois das luzes. Pelo menos isso. Super águia. Super águia. E antes não. Antes eu fazia, tipo, hidratações. Eu fechava um combo de quatro hidratações com reconstrução. Dependendo do cabelo. Eu fazia um combo de 4 por 150. Hoje, jamais eu faço isso. Não faço mais. Hoje é valor individual. Se quer fechar um combo, a gente fecha. Mas, assim, tem um descontinho ali de, no máximo, 10%. Mas, não nesse valor. Perfeito. Quanto que fica pra fazer esse pacote todo? Mais ou menos? Quanta pessoa gasta? Varia de cabelo pra cabelo. Porque tem cabelo que tá em grau de erosão 4. Que daí necessita de mais aplicações e tudo mais. E tem cabelos que variam pra menos, né? Então, esse que eu fechei hoje, eu fechei em 480 as luzes. E mais cinco sessões de hidratações. Reconstruções, na verdade, né? Então, eu fechei pra ela em torno de 800. Eu fiz tudo. As luzes com tratamento eu fiz em torno de 800. E ela reclamou alguma vez? A verdade, ela reclamou. Porque ela era uma cliente muito antiga. E eu fiz meio que um teste com ela. Já, ela já tá há cinco anos comigo. Então, eu passei o valor pra ela hoje. Ela fez assim, ai meu Deus, deixa eu falar com meu marido. Falei, tudo bem. Mas, daí, você explica pra ele que vai ter um tratamento assim, assim, assado. Eu vou fazer um detox antes das luzes. Eu vou dar uma trabalhada nele antes, né? Então, eu quero você aqui cinco semanas comigo. E já está incluído o valor das luzes nesse pacote. E, assim, eu tô fazendo esse valor pra você agora. Não sei se eu vou conseguir manter. Porque nós profissionais sabemos que os valores dos produtos são estáveis. Um dia você consegue comprar num lote melhor. Outro dia sobe. Falei, então, com esse lote que eu tenho aqui no salão, eu consigo fazer esse valor pra você. Depois disso, eu não consigo. Então, ela já me mandou mensagem de ENF, reserva o meu horário. Domingo, eu tô aí pra fazer meu tratamento. No outro domingo, eu tô aí pra fazer as luzes. Porque ela só consegue de domingo. Então, não tem jeito. E também, no sábado, não tem cuidado. Tá, então, essa daí era uma cliente que pagava lá, 150, que você cobrava lá atrás. E hoje, ela agendou o horário pra pagar 800. Isso. No pacote total. No pacote cheio. É. Sensacional. Que transformação, não? Nossa, nem falo. Muito bom. Por falar em transformação, o que mudou na tua vida? Na tua vida mesmo. Não só o trabalho. O que mudou na sua vida? De quando você tava quase desistindo pra agora? Esse momento em que você tá vendo se você vai pra Alemanha, se você vai pra Portugal? Como que vai ser essa história toda? Nossa, mudou tudo. Mudou tudo porque, assim, como eu expliquei em dezembro, eu não tinha tempo pra nada. Eu, praticamente, eu vi a minha filha dormindo só. Então, eu até me separei por conta disso, porque não tinha tempo. Eu falei, olha, eu sinto muito. Minha carreira agora é o foco de estar em primeiro lugar junto com a minha filha. Então, eu acabei me separando por conta de não conseguir dar atenção, né? Então, começou aí a mudança. Mudou que agora eu tenho tempo pra poder sair com a minha filha. Tenho um pouco de dinheiro pra poder estar passeando com ela. Antes não, antes você tinha que ficar pegando um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Junta, paga essa conta. Junta, paga essa. Então, não sobrava muito dinheiro pra eu poder passear com ela. Hoje, não. Hoje eu já consigo jantar fora com ela umas duas vezes na semana. Consigo de domingo pegar, passear com ela. Sem ter que ficar tudo no cartão de crédito. No cartão de crédito, sem ficar chegando na data de pagar o cartão. Ficar meio apertada. Falar, nossa, será que o dinheiro vai dar esse mês? Não. Eu tô tranquila. Não tô rica, mas vamos caminhar pra ter cada vez um futuro melhor. E mais tranquilo, onde eu consiga passar mais tempo com a minha família. É isso que eu tô focada. Antes eu não conseguia. Minha mãe tem câncer, né? Então, eu não consegui acompanhar ela numa quimioterapia. Não consegui acompanhar ela, vai pra Jaú fazer o tratamento dela. Nunca consegui ir com ela. Em dez anos que ela faz o tratamento dela, nunca consegui ir. Eu consegui ir pra Jaú, fiquei dois dias fora do salão. E assim, não tive prejuízo nenhum. Entendeu? Não tive prejuízo. Porque o que eu ganhava na semana inteira trabalhando que nem doida, que nem doida, que nem doida, que nem doida, eu consegui dividir durante a semana, diminuir a quantidade de clientes que eu atendo. Mas assim, aumentei o meu faturamento. Sensacional. Sensacional. Eu consegui. Ou seja, você conseguiu mais dinheiro e mais tempo, no fim das contas. Mais tempo. Agora eu consigo ter vida, né? Consigo ter um tempo pra mim, poder tirar um tempinho, poder passear com a minha filha, durante a semana mesmo. Antes eu não conseguia isso, porque não sobrava dinheiro na semana. Sobrava, assim, mais no final de semana. Então, só saía mesmo de domingo, às vezes nem saía, pedia as coisas, ficava em casa. Agora não, agora não. Vamos sair, vamos jantar fora, vamos ver gente, vamos conhecer lugares novos, vamos passear, vamos curtir a vida. Ai, que delícia. Que idade tem tua filha? Sete. Sete. Eu tenho uma de cinco e uma de quinze. Imagino que felicidade que ela tá agora, né? Saindo com a mãe. Saindo. Fazendo tudo isso, que bacana. Pondo na balança, valeu a pena ou não valeu a pena? Nossa, valeu muito. Valeu muito a pena, não me arrependo. Realmente o curso funcionou. Pra mim, deu super certo, super recomendo, porque eu comprei já achando que eu ia ter jogado o dinheiro fora. Falei, ah, vou perder, mas vou perder pouco, tá? Esse ainda tá barato. Ainda eu quis começar com o método Lysus, porque era o mais barato. Eu falei, se não funcionar esse, eu não vou pro máximo. Mas aí, quando eu vi que o Lysus funcionou, eu já comprei o máximo. Eu falei, não, agora um funcionou, o outro também vai funcionar. Então, vamos investir um pouco mais caro e assim vamos indo. E agora tá começando o colorista profissional. Agora eu tô no colorista. Vamos que vamos. Vamos. Sensacional. Eu tô apaixonada pelos métodos. Ai, que bacana. Cara, eu não imaginava toda a transformação que tinha acontecido aí nos últimos meses da sua vida. Fiquei muito feliz, fiquei até emocionado com tudo que você me contou. Cara, e eu acho que você merece muito, porque é o que eu te falei. Desde o começo, você, pau, perguntando tudo, lá, lá. Mas eu perguntei, eu perguntei muito no começo. Você fala, não, eu vou perguntar porque não vai dar certo isso. Eu falei, não, perguntei. Eu falei, nossa, o Felipe deve estar me xingando, a Bia deve estar falando. Meu Deus, que menina boa. Mas não, é que realmente ficava aquela dúvida na cabeça. Daí eu falava, não, mas não tenho como clarear desse tanto espaço, né? Essa altura de clareamento, sem ter que matizar como se pode, como que consegue fazer isso. E a gente vê ali a sua paciência. E assim, é muito rápido. A gente pergunta uma coisa e em seguida vocês já estão ali respondendo todas as nossas dúvidas. E é muito rápido. Isso a gente não tem em nenhum curso, nenhum tutorial, assim, tão rápido quanto a gente postar a pergunta e já ter ali a resposta em mãos é meio que instantâneo, assim, é inacreditável. Loucura. Loucura. E assim, não, mas é... Você falou uma coisa que é verdade. E eu procuro ter, assim, realmente essa paciência e realmente explicar a fundo. Porque realmente é muito diferente, né? Do que você viu em outros cursos por aí. Sim. Muita coisa diferente, né? Maravilha, meu! Quero te agradecer imensamente por ter dado esse tempinho aqui pra contar um pouquinho da sua história pra mim, pra quem tá nos assistindo aqui. Te desejar sorte total lá na Europa. Eu vou te visitar lá quando você mudar. Quero ir lá. Quero ir lá. E, meu, sensacional. Eu é que tenho que te agradecer por ter confiado em mim lá atrás. E te dar os parabéns porque você realmente foi, aplicou, fez, fez o negócio acontecer pra sua vida. E isso não tem preço. É o que você falou. O sorriso da tua cliente não tem preço. O teu sorriso como minha aluna também não tem preço pra mim. E é isso que eu quero ver. Sensacional. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Mais um Skype Águia com a Jennifer. Provavelmente a próxima vez que eu conversar com ela, ela vai estar lá. Eu vou estar lá. Na Europa. E vamos que vamos. Gratidão, querida. Um grande abraço. Sucesso sempre. Eu que tenho muito a agradecer a minha filhota. A filhota aí, ó. Olá. Prazer, Felipe. Tô falando. E... Todas as dúvidas que eu fiquei postando toda hora, às vezes... Era muito óbvio. Mas o óbvio que gerava mais dúvida ainda. Então... Mas assim... Eu aprendi muito. Devo tudo o que hoje eu tô pondo em prática a vocês. Muito obrigada. De todo o coração. Essas realizações, inclusive dos convites de fora, eu não teria conseguido se não fosse os cursos de vocês. Não teria conseguido. Porque a Jennifer, lá de trás, não é a mesma profissional da Jennifer de hoje. Que delícia, que delícia. Então, isso tudo é graças a vocês. É muito gratificante. Muito obrigado, querida. Obrigado mesmo por dividir a tua história aqui com a gente. Eu acho que ela... A tua história tende a inspirar muita gente. A... A guinar, sabe? Na profissão. E não necessariamente comigo, mas eu acho que essa... A tua história é bastante inspiradora. Muito obrigado por compartilhar ela com a gente. Nada. Eu te agradeço pela oportunidade e todo o conhecimento. Não quero isso. Vamos que vamos. Então tá, querida. Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço pra você que tá nos assistindo. E sucesso sempre. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.